Agora eu quero oferecer aqui a banda Rádio Táxi em homenagem ao rock brasileiro que marcou os anos 80, 90 e está marcando novamente nossos tempos de hoje. E nós preparamos aqui com muito carinho um hambúrguer artesanal. Eu vou oferecer para cada um de vocês. Ele é artesanal, feito com muito carinho, não faz mal para o coração. É, olha só. Senta aqui, Beto. Beto, você vai comer. Esse aqui faz bem para a garganta. Ajuda a vocês terem cada vez crescer de lado. Crescer de lado. Pode morder, pode comer à vontade. E aqui nós temos refrigerante. Se precisar de um pato já vai servir. Enquanto vocês forem comendo aí, vocês vão comendo aí. Eu vou pedir para a banda. A banda tamo junto vai cantar uma música em homenagem ao rock and roll para vocês. Pode ser? Pode. Então vai degustando o seu hambúrguer artesanal com a banda tamo junto, cantando esse rock. Duvido que vocês conheçam esse rock aqui. Duvido. Duvido. Quer ver? Rapaziada, solta o som. Alana a mirada não é verdade. Só. Ele começou. Qual coisa? Espalisatuição. Espírito". Espírito. Espírito. Legenda Adriana Zanotto